O programa Diga Conviver promove a responsabilidade social reunindo escolas, famílias e comunidades para criar ambientes que ajudam estudantes de 5 a 12 anos a lidar ativamente com conflitos e a acabar com o bullying. O projeto foi lançado em uma cerimônia na UFPR Campus Rebouças no dia 28 de junho. A implementação do programa Diga é feita com a escola como foco das ações. Nós vamos incluir tanto ações como formação de professores sobre como usar alguns dos recursos e materiais do programa que incluem planos de ensino, apostilas, formação online sobre como professores podem ajudar a promover a aprendizagem socioemocional, ou seja, como que a escola pode ajudar estudantes a se conhecerem melhor, a entender melhor os outros e, deste modo, estar preparados para lidar melhor com situações de conflito que podem ocorrer. O programa participou de um edital da Tempoton Foundation e foi contemplado com 234 mil dólares. A organização filantrópica americana investe recursos em projetos destinados ao desenvolvimento de virtudes e as forças de caráter. E no caso do Diga Conviver, a proposta é atuar no combate do bullying e na promoção de relacionamentos mais saudáveis. Esse programa, então, promove oportunidades formativas na escola para que essas diferenças não sejam tidas como um motivo do afastamento das pessoas, mas justamente da descoberta de quanto que essas diferenças, esse modo diferente de pensar, de ver as coisas, pode ser formativo para todos nós. Nesse primeiro momento, o projeto será implementado em 60 escolas municipais de cinco cidades paranaenses, Almirante Itamandaré, Araucária, Curitiba, Mandirituba e Piracuara. Quando nós falamos de movimentos e municípios que têm características violentas, que têm dados e indicadores, como é o caso da nossa cidade, um programa como esse chega para trazer para a gente tanto a reflexão dessa situação, quanto nos auxiliar na inserção de novas sociabilidades, nos diálogos e na revisão das práticas que nós temos, e principalmente dentro das nossas escolas. Se nós falamos que nós educamos as crianças para um projeto de sociedade e essa educação é integral, que é a perspectiva com a qual nós almejamos enquanto direito de aprendizagem, pensar novas sociabilidades nesse processo, pensar novas relações é algo extraordinário e transformador para as realidades as quais as nós temos. Isso a universidade cumpre seu papel mais uma vez, entrando tanto com a pesquisa quanto com a assessoria e ensino, e principalmente nesse movimento de extensão, de estreitar os laços entre a universidade e as comunidades para que juntos possamos pensar que sociedade é essa que nós queremos construir.